Olá, sejam todos bem-vindos ao Momento Sei. Neste vídeo iremos falar sobre o menu Controle de Processos. Nossa sugestão é que você, conforme vá assistindo ao vídeo, logue no sistema e vá experimentando mexer nele de acordo com o que for apresentado aqui. A primeira opção que nós temos é o ícone Enviar Processo, que nos permite enviar um ou mais processos para outras unidades. A opção seguinte é para atualizar andamento do processo. Nos oferece a possibilidade de incluir uma informação sobre o andamento do processo. O terceiro ícone tem a função de possibilitar a atribuição de um processo a um responsável dentro do setor. Já esta opção nos permite incluir processos em um bloco interno ou em um bloco de reunião. Mas você não precisa se preocupar com essa funcionalidade agora. Ela só será utilizada em módulos mais avançados do curso. Este ícone nos permite sobrestar processos que estejam aguardando alguma providência. O próximo ícone tem a função de concluir um processo na unidade, quando a unidade já cumpriu a sua função em relação ao processo. Este ícone permite que se insira uma anotação num processo. Geralmente são lembretes e informações internas para a equipe, que não fazem parte do processo. Acompanhamento especial é uma ferramenta que permite a organização dos processos do seu setor. Sua utilidade é tão importante que fizemos um vídeo específico sobre ele, chamado Como acompanhar um processo que foi concluído em um setor ou unidade. Não deixe de assistir. Já com este botão você pode incluir documentos em mais de um processo. Aqui você pode adicionar um marcador criado pelo seu setor como forma de organização interna. E o outro ícone é remover marcador. Por fim, temos o controle de prazos, onde você pode definir o prazo para resposta ou conclusão do processo. Ainda na tela inicial de controle de processos, você visualiza e tem acesso a processos recebidos no seu setor. E você pode ver que alguns estão em vermelho. Estes são os processos que foram enviados para o seu setor e que ainda não foram acessados por ninguém. Já os processos que estão em preto são os processos que já estão na sua unidade e que já foram acessados por alguém internamente. E os processos que estão em azul, esses são os processos que estão no seu setor e que você mesmo já acessou alguma vez. E aqui do lado direito, você visualiza a lista de processos gerados no setor que você está logado. Ah, e se você quiser, você pode clicar em ver processos atribuídos a mim e aparecerá uma tela apenas com os processos que foram vinculados a você no seu setor. E para voltar à tela inicial de controle de processos do seu setor, você clica no ícone remover filtro de processos atribuídos a mim. Você ainda pode filtrar por ver por marcadores e ver por tipo de processo. Então é isso. Agora você conhece todas as opções do menu controle de processos. Em outros vídeos, nós vamos te mostrar como utilizar cada uma dessas funções para que você consiga produzir documentos e tramitar os processos da sua área eletronicamente. Até lá!